E uma pesquisa revela que Terezina possui ainda a menor curva de evolução dos casos do novo coronavírus entre as capitais da região nordeste. A capital do estado do Piauí tem um bom resultado ao lado de Salvador, na Bahia. Os dados são do Ministério da Saúde. De acordo com a Prefeitura de Terezina, são resultados da capital através do reflexo de ações adotadas precocemente desde que se fala em pandemia de coronavírus. Vamos ao nosso telão? Bom, nós temos aqui essa linha preta que você pode acompanhar que diz respeito à Fortaleza. Nós vemos uma curva que veio crescendo de uma forma bastante rápida e que até o exato momento registrou uma maior quantidade de óbitos. Você também acompanha em detalhes uma curva vermelha que representa a capital do Pernambuco, Recife. Ao lado de Pernambuco nós temos a curva azul que representa a situação do estado do Maranhão, especificamente São Luís. Nossa capital, Terezina, está retratada pela curva rosa, bem aqui na base do nosso gráfico que você acompanha aí no seu monitor. Essa curva rosa mostra que até o exato momento a nossa curva não decolou. Nós não registramos o pico ainda. Terezina está comparada, os dados de Terezina, como foi dito, a Salvador, aqui na curva verde, e também a Natal, capital do Rio Grande do Norte. De acordo com os dados do CoronaSus e DataSus do Ministério da Saúde, no dia 2 de maio, Terezina possuía 458 casos confirmados de Covid-19 e apenas 14 óbitos causados pela doença. Em Salvador, capital da Bahia, o registro era de 2.253 casos confirmados e 80 mortes. Na mesma data, Recife já havia notificado 4.453 casos e 267 óbitos pelo novo coronavírus. São Luís, a capital do nosso estado vizinho aqui, Maranhão, tem realmente preocupado, porque na data de 2 de maio apresentava 2.963 casos da doença e 197 mortes por Covid-19. A situação mais grave aqui na região Nordeste é Fortaleza, que já havia registrado na data de 2 de maio, 6.417 casos e 528 óbitos em decorrência da Covid-19, que é esta doença causada pelo coronavírus. Esse mapa e mais informações detalhadas, você acompanha no seu portalodia.com.